O vereador João Henrique Dentinho falou sobre um projeto de sua autoria que pode celebrar a fé católica e ajudar a economia da cidade. E agora esse projeto instituindo a Semana São Francisco é para valorizar ainda mais e gerar economia, vereador Serginho, dentro. Seria uma semana, vereador Richares, de atrações musicais dentro da praça, de barraquinhas de comida e de artesanado dentro da praça. Pudesse fomentar cada vez mais a economia. Todas as comemorações que o padre Roger faz dentro da praça, nós teríamos uma semana para poder trabalhar e fomentar. Então estou colocando esse projeto de lei na casa hoje para que verdadeiramente possamos ter uma semana de São Francisco das Chagas como o nosso padroeiro merece.